Salve, rapaziada, nosso canal do Atlético Colombo, meu nome é Igor, meu nome é Edreira, pra mais um grande jogo clássico no Morumbi, é, no Morumbi, nossa casa, porra, é brincadeira, no Morumbi, as diretorias fizeram um acordo aí, São Paulo e Palmeiras, veja aí, Júlio Casares, um blogueirinho, fizeram um acordo, então o jogo está sendo no Morumbi, Palmeiras e Santos no Morumbi, por causa que a minha parte está tendo show, vamos acompanhar esse grande jogo, Palmeiras completo, né, é, meio que regressou o time aí contra o Mirasol e hoje está completo aí contra o Santos clássico, não pode poupar, então vamos acompanhar aí Dudu Henrique, Gustavo Gomes, o Rafael Veiga, o Palmeiras aí buscar na vitória pra cada vez mais se consolidar aí e chegar muito forte no Palmeiras, o Santos, o Mendoza, o Marcos e o Leonardo, e vamos ver o que acontece, vamos que vamos, vamos acompanhar esse grande clássico aí, Palmeiras e Santos histórico aí, vamos acompanhar, se inscreva no canal, dê likes, participe, ajuda a Irmandade Tricolor e acompanhe até o final do vídeo também, vai ter o nosso Instagram, o nosso Pix, quem quiser ajudar a gente a partir desse jogo de antes, né, vai ter o nosso Pix aí, quem quiser ajudar com 2, com 5, com 10, com qualquer valor aí, vai ajudar o nosso trabalho aí, muito obrigado e vamos acompanhar esse grande clássico aí, no Morumbi, o tempo sagrado, chegou o verão, eu vou bagunçar tu não, de Nike no Pan, Big Croc no Bonan olha, o gol, putz, mano, gol, 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 Murilo, pegou um rebote, bateu no cantinho, gol do Palmeiras, 1x0, Murilo aí, ó, Palmeiras abre o placar do Morumbi, Palmeiras 1, Santos 0, manda o do Palmeiras aí, Murilo, no rebote, ó, se... e... E, cara! E, cara! Só o抱que ele perdeu, Dudu, mano. Que isso, velho! A cara do gol, mano. Nossa, era só ele tirar, meu. Ele tirou onde, mais quando ele tenta o passe no dream. Caramba, negadamente um gol pra mudar o ganho. Invadiu uma grande galera, bateu que foi juntos, Caramba negão, olha o tamanho do negão, ele perdeu assim, mole, ele foi todo mole, parece que é... Olha, olha o bar, mano, olha isso, que negão mole, que negão mole, é igual essa massinha de escola Olha, olha o que é isso, que puta é isso, que puta é isso, que defraga, não foi bom não, gol, cara, que defesa, rola igual, 2x0 Que cacetada, puta, que defesa do Vanderbinho aí, mano, a primeira defesa é bem foda Fim de primeiro tempo, Palmeiras, 2x0, o Santos com muita dificuldade, né, com pouca movimentação Um time tecnicamente muito limitado, que depende só do Marcos Leonardo, né, porque o resto ninguém ajuda Mendonça, Dodd, é um time muito fraco do meio pra frente, né, e o meio pra trás também, deixa muitos espaços E o Palmeiras aproveitou muito bem isso, né, o Palmeiras domina a partida, é melhor do que o Santos O Santos, tecnicamente, com todo respeito, é um time muito ruim, né, tem alguns bons valores O Marcos Leonardo, o Ângelo, o Ângelo é banco, o Santos não dá pra entender E o Palmeiras aí, fazendo só a parte aí, no meio da semana contra o Mirassol, poupou titulares Venceu por 2x0, e hoje tá vencendo o Clássico aí, por 2x0 com méritos, beleza? Se inscreva no canal, dê like, participa, ajuda, manda a tricolor E esse foi aí o primeiro tempo de Palmeiras 2x0 Ah, é possível, filho Golaço, Geovane Caramba, não é possível, mano Esse moleque tem falo de gol, hein, mano A primeira bola que ele rela no gol, mano A primeira bola que ele rela, ele faz o gol, mano Tô até com dor de cabeça, tá foda, mano Esse cara tá foda, hein Primeiro toque é gol, mano Esse moleque tem cheiro de gol, hein A Sandra levantou para o desvio A Sandra levantou para o desvio O Santos aí de Lambucha, quem fez o gol aí? Vamos ligar, vamos embora Bauer Fez o gol aí o Santos de Lambucha Pelo menos para não ficar menos vergonhoso Que esse time horroroso aí Eduardo Bauer, irmão, fez o gol de cabeça Salve, salve, rapaziada do nosso canal Irmandade de Tricolor Fim de jogo no Cicero Pompeu de Toledo Da nossa casa Palmeiras hoje foi mandante no Morubi Acordo com as diretorias Fim de jogo no Morubi Palmeiras 3x1 É aquilo, acho que o Palmeiras mereceu a vitória O segundo tempo com muitas poucas oportunidades O Palmeiras se fechou ali Apostou nos contra-ataques Que é uma coisa que o Palmeiras faz muito bem Nos fundamentos primários desse time Que quando o Abel Ferreira chegou era assim Ela não tinha que se fechava bem Ela apostava muito nos contra-ataques Mas ela tinha que ter muito mais repertório hoje em dia E o Palmeiras aí Numa jogada, uma baita jogada do Rony Aos 25 minutos e 30 Ele dominou ali A bola meio que subiu Ele matou no peito E deu um tapa pra trás O Giovani que tinha acabado de entrar No primeiro toque na bola Fez o gol, chapou Fez 3x0 para o Palmeiras Não tinha nenhuma chance de gol O Palmeiras estava fechado O Santos tentando cruzar Alçando bolas na área Sem criatividade no meio Um time tecnicamente muito limitado O Santos O Santos tem que tomar cuidado No Campeonato Brasileiro Principalmente no Campeonato Paulista Que se não se classificar Vai ser o quarto ano seguido Que o Santos não se classifica E aí o Palmeiras Controlava o jogo Controlava o jogo Controlou o jogo Como foi todo o segundo tempo Primeiro tempo teve mais chances Mas o segundo tempo Foi um pouco mais controlado E aí no final O cruzamento ali do Sandi O Ballerman Cabeceou ali os 48 minutos No último minuto de jogo Cabeceou ali no cantinho direito Do Hamilton Diminuindo o placar Mas é isso O Palmeiras aí no segundo tempo Controlou o jogo Primeiro tempo foi muito Foi melhor do que o Santos Dominou a partida O Rony aí está sendo escolhido O melhor em campo Com assistência e um gol merecido Um jogador aí que merece muito Por tudo que ele faz dentro de campo Um cara muito obediente Taticamente Tecnicamente é limitado É Mas é um cara esforçado Que faz gols decisivos Nos últimos anos Vem fazendo gols No Atlético Paranense E no Palmeiras E eu fui o cara Que defendi muito O Rony aqui O André Ele metiu o pau nele E eu defendi muito o Rony Falava que ele ia vingar Depois de 6 meses Tem jogador que demora um pouco E ele foi um cara decisivo Aí O Palmeiras Depois desses 6 meses Aí Que eu defendi o Rony Então é isso Acho que o Palmeiras Mereceu a vitória Sobre o Santos Aí o Santos Tecnicamente é muito limitado Um time tecnicamente Com muitos problemas De saída de bola É um time que sai com a bola Com muita lentidão No meio campo Tem pouca movimentação Pouca gente que chega Para encostar com o Marcos Leonardo Ele fica praticamente isolado E tem essa polêmica Aí do Ângelo Que pode deixar o Santos Para ir jogar no Flamengo Ou para a Europa O Norte Floreste Fez uma proposta Para o Santos E o Santos recusou De 20 milhões de euros Pelo Ângelo Mas o Flamengo Também está Tentando contratar o Ângelo Que é um baita jogador E ficou no banco Hoje nem entrou Então é isso rapaziada O Palmeiras venceu O Geovane É uma estrela Um moleque Que cheira a gol Esse moleque Na semifinal Contra o São Paulo Na Copa São Paulo Do ano passado Ele fez o gol Ali Meio que rebateu Uma bola No segundo toque No jogo Ele fez o gol Logo aos 10 minutos No primeiro tempo E hoje no primeiro toque Ele fez o gol Depois de uma jogadaça Do Rony Com muito esforço E também com técnica Uma coisa que ele tem Um pouco de dificuldade Mas o Rony Matou no peito Dominou Deu um tapa E o Geovane Meio que deixou Para o Geovane O Geovane bateu Chapou no canto E fez o gol Melhor em campo O Rony Um gol Assistência Merecido E parabéns A torcida do Palmeiras 49 mil No Morubi Marcando presença No Morubi Quem foi no estádio E assistiu Nosso jogo Coloque aí nos comentários O que vocês acharam Do Morubi O que vocês acharam Do estádio Do nosso amado São Paulo Futebol Clube Valeu? Esse foi o react De Palmeiras 3 Santos 1 Vitória no clássico Com autoridade Valeu? Tamo junto É nóis Se inscreva no canal Irmandade Tricolor Não se esqueça De ativar o sininho Se inscrever E meter o dedo no like E comentar também E assistir as nossas lives O Instagram nosso Vai estar aí também Tá bom? Irmandade Tricolor Do Andrei E do nosso canal Valeu? Tamo junto É nóis rapaziada Valeu? É nóis